As imagens mostram o homem sendo socorrido pelo corpo de bombeiros. Steve Davis Alves dos Santos, de 33 anos, teve queimaduras por todo o corpo e nas vias aéreas. A família morava em Bela Vista de Goiás e há uma semana tinha se mudado para essa casa de aluguel, que fica na Vila Legionária aqui em Goiânia. Para poder pagar o frete, o casal vendeu o botijão de gás. E durante os últimos dias estava preparando comida com álcool líquido, uma fogueira de forma totalmente improvisada. Foi no momento em que o homem fazia o almoço que o acidente aconteceu. Não tinha outra opção, a gente comprava no posto de gasolina o álcool, o etanol, comprava de 5, 10 reais. E dava para fazer um almoço, uma janta. Perigoso é, mas a gente tinha que comer e não tinha dinheiro para o gás. Era assim que a gente sobrevivia. Eu acho que tem muitos aí na rua que fazem isso também, muitos moradores que sobrevivem assim. A casa ficou destruída na explosão. O homem está internado na UTI do Gol em estado gravíssimo. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Queimaduras apontou que durante a pandemia, os acidentes com álcool aumentaram até 70% em Goiânia. São dois motivos principais. As pessoas passaram a usar mais álcool líquido para a higiene das mãos e principalmente porque com a alta do gás e a crise econômica, muitas famílias passaram a usar o produto para cozinhar. O Corpo de Bombeiros faz o alerta. Nunca utilize o álcool ou qualquer outro tipo de líquido inflamável, como querosene, para fazer a coxão de alimentos, ou seja, para cozinhar. O ideal é que se utilize o gás de cozinha com botijão, P13. Na falta do gás de cozinha, é melhor optar por uma opção menos perigosa. Uma alternativa menos perigosa e que acontece em muitas chacras, fazendas, o pessoal tem a utilização de fogão a lenha. A lenha, a madeira, ela tem uma queima mais lenta, uma queima mais controlada. Em Goiânia, o botijão de gás de cozinha custa em média R$ 100, muito para famílias como o da dona Shirlene, que não possuem fonte de renda. A gente passa por momentos difíceis, né? Quem não tem uma estabilidade financeira, quem não tem um salário fixo, a gente passa por esse tipo de situação. Tem que cozinhar no álcool por falta de dinheiro de comprar um botijão. Dona Shirlene agora conta com doações para recuperar tudo o que perdeu e ainda torce pela recuperação do marido. Não sobrou um calçado para me calçar, roupa, tudo, tudo, tudo. O meu sofá virou farelo. Eu não sei como, mas até a minha geladeira explodiu a tampa, a reflame está longe, queimou tudo, tudo, tudo.